Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Visa Infinity empresarial do Itaú. Todos os benefícios você vai saber em primeira mão aqui no nosso canal e com exclusividade nós vamos estar aí no lançamento do cartão Visa Infinity empresarial com a cobertura aí para vocês conhecerem da festa de lançamento do Itaú empresarial, mas antes vamos saber um pouquinho sobre os benefícios. Gente, o cartão Visa Infinity empresarial tem a proteção de preço, a proteção de compra, serviço assistência de viagem, emergência médica internacional, veículo de locadora, central de atendimento Visa 24 horas, atraso de bagagem, garantia estendida, cancelamento de viagem, perda de conexão, substituição emergencial do cartão, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque, Visa concierge, Visa Hotel Collection, sala VIP Lounge Key em aeroportos, neste caso o Visa Infinity empresarial do Itaú, acesso ilimitado, não é cobrado nada e com o cartão Visa Infinity empresarial, os sócios ou os portadores do cartão empresarial corporativo do Itaú têm acesso livre ao Lounge Key em mais de 850 salas VIP no Brasil e mundo afora, tá certo? Serviço de saque emergencial, morte ou invalidez permanente em transporte público autorizado, acidentes pessoais durante viagem, vai de Visa, Visa Checkout, roubo em caixa eletrônico, Visa digital, medical, assistência, portal, benefícios da Visa. E além dos benefícios também, que tem aí, por exemplo, como estacionamento gratuito em alguns shopping centers, espalhado pelo Brasil aí, e tem também os benefícios do Itaú, do cartão Itaú Card, porque o Visa Infinity vem com a marca Itaú Card, dessa forma que vocês viram na capa do vídeo, esse cartãozinho que eu estou mostrando na tela do vídeo também, que é o novo cartão do Itaú Visa Infinity empresarial. Então, é um cartão cheio de benefícios pela Visa e pelo cartão Itaú, sendo que o diferencial desse cartão é acesso ilimitado ao Lounge Key, tanto que eu já falei aqui, tanto quem tiver o cartão e os sócios, tanto o titular do cartão como os sócios do cartão, ou os funcionários da empresa que os sócios assim liberar o cartão, terá acesso ilimitado ao Lounge Key pelo Itaú. A anuidade é negociada dependendo da empresa. Então, empresas com muitos funcionários, então tem umas regras aí que o Itaú, o gerente pode negociar com o cliente, então a anuidade é negociada podendo sair de graça. Então, depende muito da negociação do cliente com o gerente e também o tamanho da empresa, o porte da empresa, para ter esse cartão Visa Infinity Itaú. Para pedir esse cartão, basta ser cliente do Itaú Empresa e solicitar para o seu gerente esse cartão, tá certo? O lançamento foi ontem, dia 26 de novembro, nós estivemos lá no canal e eu queria apresentar para vocês as novidades do cartão, do lançamento desse cartão. Acompanhe então comigo como foi a festa de lançamento do cartão Visa Infinity Empresarial do Itaú. Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje com louvor, hein? Nós estamos no lançamento do cartão Itaú Car Visa Infinity Corporativo. Então, hoje é o lançamento desse cartão. Aqui nós estamos aqui na festa de inauguração do cartão Visa Infinity Corporativo, que faz jus ao nosso canal, né? Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês gostem, que eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês hoje. É realmente o lançamento, então é um vídeo hoje mais para conhecimento do cartão. E também, seu filho de Deus, vamos brindar hoje o lançamento, então, desse cartão aqui maravilhoso, Visa Infinity. E tem muita coisa, né? Além dos benefícios da Visa Infinity, nós teremos também os benefícios do Itaú Card Corporativo do Itaú Unibanco. E também, seu filho de Deus, vamos lá. Obrigado pela presença, Visa e Itaú Card. Nós tivemos lá na festa do Itaú Corporativo Visa Infinity. Nós tivemos aí, então, na festa de lançamento do cartão Corporativo Visa Infinity do Itaú, né? Muito bom, gostei muito. E agora chegou a hora dos abraços para o pessoal do canal. Abraço de hoje vai para a galera aí de Rondonópolis. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Carapicuíba, um grande abraço aos meus amigos e amigas de Carapicuíba. O pessoal aí de Manaus, o pessoal de Matão Interior de São Paulo. O pessoal aí de Franca, Batatais, Barueri, aqui na Grande São Paulo. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!